Oi, ai, salve turma, tudo beleza? Vendo do Gabriel na área. É o seguinte, cara, eu tô aqui de boaça, tá? De boaça, de boaça. E eu tô pensando o que fazer pra customizar a Ford Maverick. Então é o seguinte, esse vídeo aqui é pra descontrair, tá ligado? E tá muito de boa. Então, o que eu mudaria num carro que já vem pronto, né? Teoricamente Vem com kit FX4 Que não é só um adesivo Ele tem a suspensão recalibrada de fato E aí eu achei uma picape muito divertida Pra te falar bem a verdade A Maverick ela surpreende Assim Tem as suas limitações Porque ela é baixotinha Mas encara qualquer terreno de fato E a tração AWD ajuda bastante Então reconhece o terreno e tudo mais São 253 cavalos Com 38.7 de torque Uma coisa que eu achei legal demais O AWD Ele é mais traseiro Ele é 70-30 E aí se precisar ele fica o 50-50 Que a gente fala Ou até mais na dianteira Ele inverte, ele fica 70-30 Mas aí é muito louco Tem um gráfico no painel Onde você pode estar vendo qual roda está tracionando mais Por ela ter esse aspecto Herdado Da F-Series Das séries F-150 Eu colocaria pneuzinho Liftzinho de suspensão Na verdade eu compraria um kit Por mais que a suspensão É muito bacana Eu compraria um kitzinho De duas polegadas Dava uma erguidinha Por mais que ela é monobloco Dava uma erguidinha Pneuzinho Muddy Ram Não necessariamente um BF Pode ser outra marca Que hoje o BF é o mais afamado De fato Então ela vem com um 225 225-65 Eu colocaria aqui um 245 245-60-17 Já ia dar um up demais esse carro Eu não colocaria estribo Eu particularmente não gosto Para mim só serve para sujar calça Eu daria um jeito Por mais que eu acho legal isso aqui Mas parece que foi feito Adaptado Não parece que é original Eu colocaria aqui na maçaneta Sei lá É um negócio que Me incomoda bastante Uma coisa assim Vem com kit FX4 É lariate E não vem um teto solar Eu acho que é uma picape de nicho Correto Então Já não espera Vender Um monte Igual o Fiat do Ouro Por exemplo É um carro Mas vai vender São as Sei lá 500 600 800 Vamos falar Mil unidades no ano A não ser que Engrene demais E surpreenda Inclusive a Ford Eu acho legal Essa lanterna Porém eu colocaria Ela já vem com um ledzinho aqui Eu colocaria As lâmpadas são halógenas Eu colocaria led Inclusive na ré Eu acho um pecado Um carro desse porte 240 mil reais Vim com Lâmpada de ré halógena Ainda mais que ela tem Câmera de ré Então Tipo Ajuda bastante Colocaria ledzinho na placa Ali também Colocaria led A iluminação frontal Já é led Ufa E aí do interior também Ufa Aqui dentro Eu não mudaria nada não Eu acho ela lindaca Desse jeito O som é legal Mas talvez eu daria um up Ainda mais que Tem aqui um senhor Porta-objeto Debaixo desse banco Né Não sei se eu colocaria aqui Ou faria Subzinho slim Eu acho que eu usaria Abre do outro lado ali Mas eu usaria um subzinho slim Porque tem um espacinho Aqui atrás E ficaria com esse porto-objeto Que eu acho bem bacana Outra coisa A caçamba eu acho bem legal O tamanho dela Eu teria o extensor da caçamba Pra poder carregar o quadriciclo Aí ó Óbvio lá Ó o DRLzinho Faria um fumezinho Então tá aí ó Pneuzinho Lift de suspensão Né Um kit de suspensão Dois polegadas A pneuzinho Muditerran um pouco maior Dois quatro Cinco Meia cinco Dezessete A fumezinho Na lanterna E as lampadinhas Também em led O que mais O engate Ela já vem Né Aí eu colocaria um difusor de escape E faria um remate Pra ver Esse motorzinho aqui Render seus Sei lá Beirar os trezentos cavalos Deve ficar sensacional Ela já tem uma pegada Muito agressiva Mas como eu vou aumentar o pneu Eu aumentaria também Essa Esse quesito aí Da potência É Baseando Eu não teria dessa cor azul Né Se eu fosse comprar uma Maverick Eu ia comprar laranja É a cor que eu achei mais bonita De fato Destaca Na laranja Eu faria aqui black piano Talvez até Deve ter algum acessório Nos Estados Unidos Que fique um led Comprido Tô aqui pensando agora Ia ficar exótico Não é não Tipo o Taos Tá ligado Que tem aquele ledzão Na grade Não Eu não faria isso não Eu faria black piano Onde é prateado E colocaria As luzinhas aqui Como a grade é menorzinha Eu colocaria Duas luzinhas Até com quatro luzinhas Ia ficar legal Sei lá É Ia ficar exótico É assim né Imaginação trabalhando Faria um fumezinho Aqui nesse laranjadinho E talvez É O DRL Ele é legal Mas ele é branco Talvez meteu O DRL laranja Não sei se tem essa possibilidade Mas ia ficar bem exótico Tipo Deu partida Ele fica branquinho Ligou a meia luz Ele fica laranja Tá ligado E já bota E já bota pra piscar Junto com a seta Eu acho legal A Frentona Com aquela Mero eslaranjada Desde das F1000 Véi Das F150 Enfim Olha Que ledzão né Olha que interessante Esse farol Ele tem ajuste automático Ele é muito eficiente Vai ter um outro vídeo Falando Somente da iluminação Desse carro Que é bem legal Inclusive A galera Dá bastante luz alta Achando que ele está Com a luz alta ligada E não está Porque é direcional Ele tem luz alta automática Então ele é bem forte mesmo A galera fica Dando sinal de luz Ainda mais se tiver carregado Né É isso minha gente Vídeo usando os contraídos Suave O que eu faria De mudanças Liftzinho de suspensão Pneuzinho maior Um remapzinho Difusorzinho Sonzeira Com certeza Ledzinho Na lanterna traseira E talvez Uma customização Nessa grade aqui Com umas Incrementações Aqui na frente Um overbump Ia ficar legal também Né Mas são só ideias É legal demais Né Viajar sem gastar Fui